Afinal, muitos lojistas abriram as portas. Thaís Alencar acompanhou tudo e vai mostrar pra gente. Teve gente que aproveitou a terça-feira de carnaval para bater perna no comércio. Não tinha tempo, mas eu vou aproveitar. Tá fraco, a gente tava comentando agora, minha irmã, que tá fraquinho. Pouca gente, pouca movimentação. Mas é bom, né? É bom pra quem? Pra quem tá compronto, né? É, porque não fica com aquele tumulto, né? Por causa do Covid, né? Aí é bom pra gente se movimentar, esse negócio. Essa dona de casa não encontrou nenhuma loja aberta no bairro em que mora e veio no centro garantir o produto para deixar o cabelo como ela gosta. Comprar minha selagem, porque lá no bairro tem cosméticos. Mas hoje fecharam, aproveitei e vim pra cá. E aqui no centro da cidade, a gente encontrou as lojas do comércio de portas abertas. Algumas, devido à fraca movimentação, acabaram fechando mais cedo do que o habitual. Bom pra quem decidiu comprar com calma. Mas, pra vendedor que sobrevive com a porcentagem do produto que é vendido, não foi muito bom não, viu? A gente abriu hoje, só que deu pouca gente, né? Um pouco movimento, por conta do feriado, né? Pra vista dos outros dias, foi muito pouca hoje. Com pouco movimento ou não, o presidente da Fé Comércio acredita que na atual situação financeira, o melhor é realmente abrir as portas. Primeiro, temos muito trabalho interno dentro das empresas. Nesse momento difícil, precisamos estar organizando as lojas, atendendo aquelas recomendações das autoridades sanitárias. E segundo, uma possibilidade de mais uma vez o comércio estar à disposição da sociedade. Eu penso que o comércio fez a sua parte e muitos empresários que abriram acharam que fizeram um bom negócio em abrir as lojas. Olha, lembrando que hoje os bancos voltam a funcionar, tá? A partir do meio-dia. Vamos tomar um cafezinho bem rapidinho.